Agora chegou a hora das folhas mais grossas. Em Minas, tem muita hora pra nobres. No Rio, nunca falta Bertalha. Aqui em São Paulo tem a Zedinha, o Almeirão. E em todo o Brasil tem couve, que é mais fácil de achar. Todas essas folhas mais firmes e de sabor mais forte ficam ótimas quentes. E a técnica de cozimento pode ser a mesma. O que varia é o corte e o tempo na frigideira. A escarola e o espinafre, por exemplo, são mais rápidos do que a couve e o almeirão. Mas a escarola tava tão linda na feira que é com ela que eu vou preparar a próxima receita. Ela já tá lavada, tá? Vamos fazer uma pilha aqui. Vou dar uma leve enroladinha aqui, como se fosse um charutinho, pra gente cortar em tiras de um centímetro. Pode, inclusive, incluir essa parte branquinha dela, que é bem saborosa. Uma coisa legal de você saber é que, como essas folhas aqui vão pra panela, a gente não precisa deixar de molho com bactericida, que é como a gente fez com as folhas para salada. Aqui é só lavar em água corrente, secar um pouquinho, e aí a gente pode já usar na preparação. Muito bem. Aí, pra perfumar essa escarola aqui, a gente vai usar dois dentes de alho. Mas como eu já fiz até molho com bastante alho, a gente só vai perfumar o azeite, tá? Se o dente de alho for muito grande, pode usar um só, vou usar esses dois que são médios. Como a gente vai descartar depois o alho, eu vou só apertar aqui com a lâmina da faca pra descascar. E ele vai assim mesmo pra frigideira. Fogo médio. Aqui vão duas colheres de sopa de azeite. Vai o alho pra dar um saborzinho aqui. Começou a perfumar aqui, fogo médio. E aí, tem uma dica importante pra quando você vai cozinhar com folhas que diminuem muito. É o caso da escarola, é o caso do espinafre, é o caso da couve também. Ela não diminui tanto, mas ela diminui. Você tem que ir temperando com sal bem aos poucos, porque isso aqui parece um volume gigantesco. E à medida que a gente vai refogando, vai diminuindo horrores. E se você colocar sal suficiente pra esse volume aqui, vai ficar salgado demais. Então vai aos poucos ou até mais pro fim. A vantagem de ir temperando aqui em etapas é que você acelera o cozimento. Então eu já vou colocar um pouquinho de sal. Pitadinha. Tá vendo que ela já começou a mudar um pouquinho de cor, já ganhou um brilho do azeite. Já deu uma leve murchadinha. A gente pode juntar aqui o restante. A ideia aqui é só dar uma murchada, assim, pra ela ficar com uma textura mais interessante. Mas não precisa cozinhar demais a escarola, tá? O truque aqui é temperar aos poucos, como eu te falei. E vai refogando, vai mexendo. Assim ela cozinha por igual. Já tá bom, hein? Pronto, deixa eu pegar uma travessa. Hoje a gente tá toda trabalhada nos verdes, verdejantes. Sabe o que que fica uma delícia também aqui? Uma raspinha de limão. A lite, pra quem gosta com escarola, fica um espetáculo. Mas eu já sei o que você tá pensando. Que eu vou dizer que essa escarola combina muito com o PF, né? E vou mesmo. Mas, poxa, fala sério. Pensa num arroz, feijão, farofa, banana frita e esse refogado. Não precisa nem de carne. Mas, pra quem faz questão, uma bisteca de porco, hein? Pé, fão de respeito, vai. Aposto que você também ficou com água na boca. Mas, ó, não é só no PF que a verdura refogada fica boa. Além de ser um ótimo recheio pra torta, pastel, pra arrasar na cobertura da pizza, ela é ótima pra compor pratos bem diferentes. Quer ver? Eu já tô babando aqui com esse macarrão na manteiga com alite e raspas de limão. E pra deixar a composição perfeita, é só incluir a escarola. Olha, uma simples batata assada, servida com manteiga, farofinha de bacon. Hum! Deixei a manteiga, assim, cortadinha em cubinhos. Ela vai aqui dentro da batata. Já vai um pouco da escarola. Hum! Ó! Vou polvilhar com um pouquinho de farofinha de bacon. Já te mostrei aqui no programa. É só assar o bacon no micro-ondas e depois que ele esfriar, fica bem crocante e você corta. Agora, deixa eu te mostrar que simplicidade e que coisa maravilhosa fica. Uma porrada, um pouquinho do queijo azul, que pode ser gorgonzola, roquefort, embaixo, que pode dar uma espalhada, assim. Como a gente usou azeite pra refogar a escarola, não precisa colocar azeite aqui. O azeite do próprio refogado vai ser suficiente. Cá? Pricha na escarola. E por cima, presta atenção nessa combinação de sabores. Quem foi que disse que comida saudável não é saborosa? Que erro, minha gente. Que erro. E por cima, presta atenção nessa combinação de sabores. Que erro, minha gente. Que erro, minha gente. Legenda Adriana Zanotto